O que aconteceu neste Congresso? O nosso Congresso aprovou uma recomendação de que os MAV sejam equiparados aos núcleos do PT. Então, eu queria parabenizar o trabalho de vocês e dizer que o nosso Congresso, ele foi inovador e renovador. Primeiro, criou uma coisa que vai servir de referência para a sociedade brasileira, que é a paridade entre homens e mulheres em todas as direções, em todas as comissões, em todas as secretarias do PT. Também expressou a nossa vontade de renovação ao garantir 20% das direções para jovens até 29 anos e ao proibir que qualquer parlamentar possa ter mais que três mandatos consecutivos no mesmo nível. Isso remete para a necessidade da reforma política eleitoral, apontando para a importância das listas partidárias, que mais do que as pessoas, importam os programas, as ideias e os compromissos. E a outra inovação importante do nosso Congresso foi a criação de uma agenda própria. Nós vamos defender com toda a militância a democratização dos meios de comunicação, porque nós somos contra a censura, somos a favor da liberdade de expressão de pensamento, direito de opinião. E é por isso que nós queremos uma mídia democrática, que tenha espaço para os blogueiros, para os atuantes em redes sociais e que a comunicação não seja monopólio de poucos grupos no Brasil. Nós vamos fazer essa campanha junto também com a campanha nacional de filiação, que queremos que o PT cresça, que essa simpatia que 32% da população manifesta ao nos escolher como partido preferido, traga para dentro do PT as pessoas, para que elas possam ajudar a criar as nossas políticas, decidir junto e participar desse amplo processo de mudança da sociedade brasileira, iniciado pelo presidente Lula e agora que vem sendo continuado com avanços pela presidenta Dilma. Um grande abraço para vocês do MAVE e viva o quarto congresso do PT. Muito obrigado, presidente. Parabéns por esse quarto congresso que foi fantástico. Parabéns. Um grande abraço para vocês.